Fecha essa porta amor Esquece o mundo lá fora Eu sei pra onde a gente passou Mas vê por favor onde nós estamos agora Então me faz um favor Arruma essa dor mas não demora Eu sei que o medo vem Mas que a fé também Por isso aguenta a barra e bora Não abavora Tenho mil truques pra gente ver a glória Hoje é vitória Meus moleques só vão conhecer a fome Quando eu contar minhas histórias Só Deus sabe bem o tudo que eu passei Meus irmãos sabem que honra é lei O tempo que eu passei na beira das esquinas Vou multiplicar na beira da piscina Vai amor Pra fora da piscina Longe da rotina A gente cria o clima Vem amor Pra beira da piscina Longe da rotina A gente cria o clima Vem amor Não sei se ainda é cedo pra dizer amor Não sei se consigo evitar o dissabor Eu posso ter tudo e só quero o teu sabor Finge que não ligas mais pretas pelo retrovisor Eu vou mais longe do que tiveres por perto Eles têm o plano A e B Eu tenho o plano certo Digo não quero afeto Mas sabes que eu me afeto Perdi-me nessas curvas Tudo o papo reto Pra mim o mundo inteiro é uma paisagem Pra ela o mundo inteiro é passarela Amar-te é como o arte é uma obra Fazemos da cama a nossa tela Vou pôr tua bunda linda numa calça Gucci E essa calça Gucci sentada num banco Bima Paguei com a rima Não opina Olha como pina A beira da piscina Pra beira da piscina Longe da rotina A gente cria o clima Vem amor Pra beira da piscina Longe da rotina A gente cria o clima Vem amor Eu tô no corpo pra ver os sonhos realizados Amor eu já não sei demasiado que o diabo Embriagado nos meus próprios erros Fui a mais em ter que casamento vai ser sempre complicado Mas sem tristeza Tamo beleza Ninguém passa fome e todos cabem na mesa Se for pra ter sonhos de grandeza Que se dane a fama Eu quero os meus vivendo longe da pobreza E ela diz Que quer namorar nas ruas de Paris Que quer lá morar comigo e ser feliz Mais que a gente condiz com qualquer país Quanto que é por pais e por mais zumbis Ao som de vai Rebola pro pai Gravem o fris Vem amor Pra beira da piscina Longe da rotina A gente cria o clima Vai amor Pra beira da piscina Longe da rotina A gente cria o clima Vai amor Pra beira da piscina Longe da rotina A gente cria o clima A gente cria o clima Vai amor Pra beira da piscina Longe da rotina A gente cria o clima Vai amor Um, 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 um